Fala tchutchucos e tchutchucas, prestem muita atenção, eu vou dar esse recado em forma de animação. Eu já queria contar essa história para vocês, já estava até anotada aqui nas minhas ideias para fazer vídeos. E aí encontrei uma forma muito legal para vocês acompanharem a história que eu quero contar. Olha só essa animação, o pacote de biscoito, uma reflexão, com certeza vocês vão amar. E no final eu volto para falar com vocês novamente, até já, boa diversão! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Arroi! Vocês viram pessoal, viram como é legal? E viram que muitas vezes a gente acha que é o outro que está errado Sendo que é a gente que está errado Existem quatro coisas na vida que não voltam mais A pedra ou a flecha depois de atirada não volta mais A palavra depois de dita também não volta mais Ela não volta para a boca e aquilo que foi dito é apagado Não existe essa possibilidade E a ocasião, a oportunidade perdida também não volta mais E o tempo passado também não volta mais O tempo que passou, passou, já era Então vamos aproveitar o nosso momento Vocês viram aí que quem estava errada era a senhora E ela achou que era o rapaz E o rapaz de uma certa forma foi generoso ainda Dividiu de um biscoito na cabeça dele O que será que estava passando? Ah, essa senhora está com fome, tadinha E ela brava com ele Ele também não entendeu muito Mas aí ficou essa história Quem estava errada na verdade No final das contas era a própria mulher que estava julgando Então temos que ter um certo cuidado ao julgarmos o outro Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Se você gostou, deixe um curtir Se inscreva no canal E ative o sininho das notificações Para não perder nenhum dos próximos vídeos Ah, sempre teremos historinhas assim agora Com animação para você Músicas também vamos ter em breve Muita coisa legal Então se inscreva aí no canal Vem ser um tchutchuco Vem ser uma tchutchuca oficial de carteirinha Um forte abraço para você Um grande beijo Fique com Deus Fique em paz E a gente se vê daqui a pouquinho No próximo vídeo Tchau Um beijão Tchau, gente Tchau Tchau Tchau